Olá pessoal, bom domingo pra vocês Bom, hoje é dia de Brasil e Bielorússia nas Olimpíadas Aqui vai mais uma vez a prévia do jogo Igualzinho a que eu fiz na estreia contra o Egito Vamos ver como vai ser Acho que é mais fácil, né? Bielorússia Aí os jogadores entrando Jogadores do Brasil Bom, vamos pro jogo Aí a escalação do Brasil, a escalação da Bielorússia E aí a Bielorússia vai começar com a bola Vamos lá, começou o jogo Tomara que seja uma goleada aqui, né? Vamos lá Ah, não, não Eu não queria fazer essa falta não Vamos lá Pô, que demora pra jogar, boa Ih, lá vai Brasil Lá vai o Gilberto Silva Vamos Uh, ah Eu errei o chute Aí o Dunga Esse jogo é da Copa de 2010, por isso que tem o Dunga Eu tô falando um pouco pra ficar concentrado no jogo Mas, 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 mas qualquer coisa eu tô aí, eu tô aí falando, vamos lá Aí vai o Elano Vamos, 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 chuta Ah, não acredito Ah, mas o Brasil tá chegando E é, escanteio Vamos lá Cruzou o Michael pra Adair e, e, ah Vai aproximar pro Brasil ainda Vamos lá Chuta, chuta Ah, caramba Eu não acredito que saiu A qualquer minuto pinta o gol se continuar assim Vamos lá Vamos, vamos, Kaka Passa pro Luiz Fabiano Isso Pode ser agora Vamos lá Chuta Gol Do Brasil Luiz Fabiano Com um toquinho de neve É só um toquinho Vamos, vamos, vamos lá Um a zero com doze minutos E aí vem o Ramires Não botei Felipe Mello aqui, não Ah, ah, que isso, juiz Falta o daí Eu só tomei a bola dele E ela vai pro outro ataque Ah, ah, não É meio vazio, caramba Vamos lá Vamos tentar Vamos lá Isso Vamos, Michael Vamos, Michael Isso Vamos Vamos Ali o Robinho no meio Ah, ah, não Ih Eu passei raro Mas talvez tenha pra Ah, mas Vamos lá Vamos, vamos Ih Caramba O goleiro pegou Essa cabeçada aí Foi quase Vamos Vamos Ih, ela vai com o Adressantes Cruzar pra área Ih Ah Pegou o outro jogador Vamos Vamos lá Vai, Robinho Vai, Robinho Ah, não Caramba Contra o Regírio Eu acho que já tava uns 3 a 0 Essa altura Vamos lá Vamos Isso Vamos lá Passou Vamos Corre 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 Vai sobrar Líder com o goleiro Chuta 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 aí Dá pra fazer Na trave Ah, caramba Acredito que eu perdi esse gol Caramba Vamos 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 Vamos, Elano Passa a bola, Elano Ah Foi passar O jogador O jogador chegou na hora Vamos lá Vamos lá, Robinho Isso, Robinho Vamos lá Chuta Demorou muito Demorou muito Demorou muito a chutar Ah Caramba Eu tô Precisando acertar aqui O Passa Aí Eu tô errando Passa Pelo menos Já tá Um azeio Vamos Vamos lá Vamos ver se agora vai Passou Vamos, vamos, vamos Isso Vai, Elano Vamos, Elano Ih, vai sobrar pro Luiz Sabiano Passou pro Robinho Gol Do Brasil Robinho Dois a zero Com trinta e nove minutos O jogo tá controlado Vamos lá Ih Vamos lá, vai Pode ser o terceiro Vai, KK Chuta Ih, é gol Do Brasil Um frango Com a ajudinha do goleiro Ainda tentou tirar Mas a bola já tinha passado a linha Não deu não Já tinha passado a linha 3 a zero Tá Tá tudo ótimo Vamos lá Ah, caramba O KK se posicionou mal Ali pra receber o passe Vamos Vamos lá Ah, caramba E aí vem KK Passou pro Robinho Chutou E pegou O Luiz Sabiano O Luiz Sabiano Aplaudiu ali Escanteio E vai Maicon cruzar pra área Cruzou e Tirou Tirou Vamos ver se vai sobrar ainda Final do primeiro tempo O Brasil 3 a 0 O jogo Até aqui tá tranquilo Já já é o segundo tempo